Compromisso com o futuro das crianças Para alcançar o resultado desejado, a educação é um presente que dura a vida inteira Neste caminho, a Prefeitura de Itápolis auxilia os alunos nessa missão por meio da expansão da rede municipal de ensino A educação é prioridade para a atual administração O governo municipal assumiu compromisso com o setor e tem feito investimentos significativos na AIA Entre as ações, recursos foram destinados à construção de uma unidade de ensino no distrito de Itapinas, por meio do programa Pró-Infância atendendo a uma das principais necessidades das famílias E tem mais, uma unidade de ensino está sendo construída para atender os moradores dos bairros Jardim Silveira e Jardim do Sol A escola está quase pronta Outra medida importante foi o projeto de reforma e ampliação das escolas municipais de ensino infantil As melhorias atingiram as unidades Averal do Papuça e do distrito de Itapinas Também, Dona Maria Sandrine Grespi no distrito de Nova América Vicente Cassini e ainda Sérgio Abdonor, Eva Aparecida de Oliveira Souza Mundo Pequenino, além da reforma e adequação da unidade Dona Mazé A escola é um lugar de prazer para as crianças, para a gente A gente vê o desenvolvimento da criança, os pais felizes ao deixarem as crianças na escola Foi uma melhora muito grande, aumentou o número de crianças, aumentou as salas, melhorou em tudo Melhorou muito, totalmente, é uma transformação muito grande Eles tem um sistema agora de aprendizagem diferente, a gente percebe a modificação em tudo Realmente a melhoria foi muito grande Eles chegam falando, eles chegam comentando e a gente fica feliz A gente fica tranquilo sabendo do que a gente sai para trabalhar Deixa eles lá e eles estão em um ambiente realmente de uma aprendizagem muito grande A gente fica contente com o resultado disso tudo Educar para a cidadania Itápolis se insere neste contexto Por isso, a preocupação da atual administração é oferecer qualidade e condições dignas Para que o aluno desenvolva as suas capacidades Mais escolas, mais alunos, mais funcionários Pensando no bem estar de todos, hoje as unidades de ensino possuem um ambiente agradável, confortável e climatizado A prefeitura comprou o ar condicionado, instalou os equipamentos nas salas de aula e até no setor administrativo das escolas O ambiente climatizado é um ponto muito positivo para a aprendizagem, para as crianças se sentirem melhor dentro da sala Para ela ter esse desenvolvimento melhor, ela se sente mais à vontade, ela consegue ter mais atenção no que ela está fazendo Para nós, educação é ver o potencial se transformar em realidade Assistir a construção de um futuro brilhante Por isso, os investimentos na área têm sido tão expressivos Outra meta cumprida pela prefeitura foi a construção de uma unidade de nutrição e alimentação A rede de ensino conta com uma cozinha piloto Espaço completo com caixas térmicas Que permitem que a refeição chegue quentinha aos alunos na hora da merenda É cardápio balanceado Para os docentes, as refeições de qualidade interferem no rendimento dos alunos Música Nós percebemos uma mudança e uma melhoria muito grande em relação à alimentação As crianças têm acesso a leite, a fruta, a carne e legumes A alimentação é bem balanceada e diferenciada Todos os dias nós temos um tipo diferente de alimentação, temos cereais A criança que tem acesso a essa alimentação balanceada Ela tem uma ótima produção nas atividades, nas brincadeiras e nos jogos que são desenvolvidos dentro de nossa escola Para atender as necessidades da demanda crescente da educação infantil e ensino fundamental A administração adquiriu novos veículos para o transporte escolar E o benefício se estende aos universitários É mais segurança no trajeto até as escolas Tudo o que as famílias precisam para se sentir mais seguras e confiantes Os estudantes estão em boas mãos É muito tranquilizador o transporte escolar Porque a gente tem a segurança que as crianças estão bem Não estão na rua solta e indo sozinha E sempre os pontos são próximos às casas E aí deixa as crianças na porta da escola, depois pega de novo Então quem fica em casa tem a segurança de que eles estão bem Os ônibus são tudo bem equipadinhos, é tudo bem seguro Foi uma melhoria muito grande realmente o transporte escolar da cidade E os alunos aprendem de verdade E tem total estrutura para desenvolver as atividades em um ambiente totalmente organizado A prefeitura distribui aos estudantes da rede municipal Kit escolar e kit uniforme Além disso, a administração municipal não mede esforços para adequar os padrões de ensino de qualidade O método de aprendizagem adotado na cidade é o sistema ângulo de ensino Os professores são altamente capacitados Visando o aprimoramento e a atualização do conhecimento Educar não é tarefa fácil Mas por aqui tem sido muito gratificante Olá, meu criança! Olá, olá! Fala oi! As atividades são trabalhadas de forma a desenvolver na criança Aprendizagem cognitiva e afetiva Também nós temos diversos materiais para estar trabalhando com essa postila Antigamente, em outros anos, a gente tinha que adaptar as atividades Às vezes nem sabíamos se era exatamente aquilo que deveria ser dado O sistema ângulo abrangeu todas as idades Todas as crianças do município E sabemos exatamente o que dar em cada faixa etária Pois tem o litro desde o maternal 1 até a segunda fase O ensino superou muito Esse conjunto de medidas torna as aulas mais produtivas para alunos e professores Um olhar especial para o desenvolvimento físico, moral e intelectual dos estudantes Aprendizagem cognitiva e afetiva Para o governo municipal de Itápolis, o ensino deve ir além das salas de aula Por isso, incentiva a criatividade das crianças Nas salas de brinquedoteca e videoteca, tudo novo A Prefeitura comprou materiais pedagógicos, equipamentos multimídias, mobiliário e eletroeletrônicos Aulas mais atrativas e dinâmicas A Prefeitura investiu também em um projeto inovador Local onde o estudante vai aprimorar conhecimento A Fundação Jacinto Maso vai receber e acompanhar o aluno em fase de desenvolvimento E por aqui, já está quase tudo pronto Dá gosto Eu como educadora sou suspeita a falar porque eu amo o que eu faço Sempre disse isso Mas eu tenho mais prazer ainda hoje em ver tudo o que está acontecendo O desenvolvimento da criança, no pedagógico A evolução deles, o interesse deles em fazer o livro que está sendo adotado hoje É muito bom E eu falo que hoje, com a visão que foi tida nessa administração Para a educação, foi fundamental Porque a gente começa pela educação Então temos que investir realmente nela Você fica com uma tranquilidade, você tem um pouco mais de paz para deixar ele na escola Eu não vejo diferença hoje de rede pública e rede particular Eu deixo tranquilamente, vou trabalhar sabendo que ele está num lugar onde ele vai ter uma aprendizagem muito boa Então funciona a municipalização do ensino aqui em Itápolis? Funciona, aqui funciona sim, eu estou muito feliz Todas as conquistas colocaram Itápolis em destaque no setor da educação E as ações possibilitaram o resgate do tão sonhado processo educativo Governo de Itápolis, construindo uma nova cidade E aí P 없습니다 E aí E aí E aí E aí